Olha só essa história. Rapaz entra no mercado e resolve levar peças de picanha. Ele queria fazer um churrasco. Só que aí, cadê a imagem de câmera de segurança? Vamos ver junto comigo. Ele chega, olha lá. Ele vai ali na geladeira, tá com a cestinha, tranquilão, passando por cliente, né? Fizendo que é um cliente comum ali, ó. Pegou, colocou na cestinha uma peça, duas peças, viram? Aí ele vai, estranhamente, ele vai pro meio do corredor. Ele volta pra pegar a mão. Por que ele tá indo e voltando pro meio do corredor, hein? Por que será que ele faz essa movimentação, ó? Voltou, pegou mais uma peça. Três peças até aqui, né? Mais uma, quatro peças. E aí ele fecha e vai pro meio do corredor de novo. O pessoal do mercado achou estranha a movimentação. Agora, olha só o que ele fazia quando ele ia pro meio do corredor. Colocava picanha na cueca. Deixa eu conversar com o Gustavo, que tá junto comigo ao vivo. Gustavo, conta pra mim. O rapaz guardava picanha na cueca e depois zarpou do local, é isso? O Bugá, é isso mesmo, viu? Rapaz, a gente sabe que a carne não tá barata, né? E ele foi direto na carne mais cara, na picanha. Também não é bobo, né? Então ele pegou ali essa carne, cinco peças, guardou na cueca e zarpou do lugar. A polícia tenta ainda localizar este rapaz. Até o momento ele ainda não foi encontrado. E a polícia conta também com o apoio da população, caso alguém saiba onde está este rapaz. Lembrando que esse caso aconteceu ali em Marialva, né? Então se as pessoas tiverem informações, passe pra polícia pra encontrar este rapaz que fugiu com cinco peças de picanha, melhor dizendo, pra fazer um churrasco bem grande, né, Bugá? O churrasco ia ser grande, e eu vou falar a verdade, ele fez um malabarismo ali, porque pra conseguir colocar cinco peças de picanha, uma peça de picanha, Gustavo, tem mais ou menos ali, de 700 gramas a um quilo, mais ou menos. Ou seja, ele colocou quase cinco quilos de carne na cueca. Que baita cueca que ele estava ali, né, Gustavo? A gente já viu político colocando dinheiro na cueca, né? Mas picanha é a primeira vez, né, Bugá? Vai saber o que ele ia fazer com tanta carne assim, né? Exato, é a primeira vez que eu vejo também. Obrigado, Gustavo, mais uma vez pelas informações. E a polícia está na cola, se você tiver informação, pode entrar em contato através do 190 ou 181. A polícia está procurando o suspeito.